No Centro de Comando e Controle da Secretaria de Segurança Pública, a imagem da Arena Fonte Nova se destaca de outras, aeroporto, hotéis, avenidas. Contagem regressiva, faltam cinco dias para o primeiro jogo da Copa América em Salvador, que prossegue até o dia 29 de junho, quando a capital recebe as partidas das quartas de final. Incremento para a economia e geração de emprego e renda. Para a gente é muito importante, chancela a Bahia como um lugar de grandes eventos internacionais, gente que recebeu a Copa do Mundo, as Olimpíadas, a Copa das Confederações e agora recebe a Copa América. Salvador que tem um estádio muito central, que a gente pode chegar de metrô, de acesso muito fácil. Vamos receber aqui muitos turistas, principalmente da Colômbia, da Argentina, inclusive dos Estados Unidos, numa época que ainda é dita como baixa estação. Isso é muito bom porque movimenta a economia como um todo, já que o turismo tem esse poder de navegar em todos os mares. Planejamento é palavra-chave para Salvador receber mais um evento de proporções mundiais. E não existe planejamento sem mobilidade. Tudo bem, o sistema integrado ônibus-metrô é a solução. Nós temos hoje as principais estruturas para aceitar jogos internacionais, que é o caso da Arena, e no caso da mobilidade, essa ligação direta que a gente tem com o metrô do aeroporto até a Arena Fonte Nova. Hoje você pode chegar de avião e já ir direto para a Arena com o serviço do metrô. A segurança dos torcedores e das delegações também é fundamental. Desde fevereiro, o tema vem sendo discutido pela Secretaria de Segurança Pública. A Bahia está pronta para dar mais um show de bola. Temos essa expertise já do Carnaval, aprimoramos isso com a Copa das Confederações, com a Copa do Mundo 2014, com os Jogos Olímpicos Rio 2016. E, mais uma vez, o Estado da Bahia foi agraciado com esse evento que hoje estamos começando, principalmente pelos bons níveis de aceitação do modelo de segurança que nós vemos empregando ao longo do tempo. Tanto assim que outros estados estão nos procurando justamente para entender como é que funciona o nosso modelo de trabalho.